A guerra dos sauditas contra o Iêmen deve mudar muita coisa no conceito que se tem atualmente de defesa anti-mísseis e emprego de drones, o que vocês vão conhecer agora no canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Desde o ano de 2015, a Arábia Saudita trava uma guerra contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Os Houthis são aliados do Irã. O Iêmen é um país importante para a Arábia Saudita, não apenas em função da sua localização estratégica de controles aos mares circunvizinhos, mas também porque pode servir de base para atacar o território saudita. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Logo que a Arábia Saudita se envolveu nessa guerra, eles perceberam o seguinte. Eu precisar fazer um uso intenso da sua aviação para atacar as bases de mísseis dos rebeldes Houthis. O Irã forneceu mísseis excelentes para esses rebeldes com enorme alcance. O que acontece? No começo da campanha, a aviação saudita já não conseguia fazer muita coisa. Na medida que os Houthis foram ganhando aquilo que eu sempre falo aqui no canal, que é a curva do aprendizado, e conseguiram lidar melhor com a detecção dos sauditas, está cada vez mais difícil combater os seus lançamentos de mísseis, porque eles conseguem camuflar muito bem seus artefatos. Bom, aí o que a Arábia Saudita e seus aliados fizeram? Porque é uma coalizão que combate os Houthis. É uma proxy war lá, né gente? Já fiz vídeo aqui sobre isso. O que eles fizeram? Eles fizeram um bloqueio total contra o Iêmen. Não se sabe se esse bloqueio foi efetivo para impedir a chegada de mais mísseis do Irã. Parece que não, mas está aumentando a fome no Iêmen e piorando as condições humanitárias. O outro problema que está acontecendo ali também é o seguinte. Além dos Houthis empregarem mísseis balísticos e de cruzeiro, eles estão usando também o Aves local. E esses drones, o que acontece? É muito difícil localizá-los. Primeiro que eles podem vir de qualquer direção, tá? Eles mudam a direção de entrada. Segundo também, porque eles têm um pequeno RCS, na seção reta radar, Então fica difícil para detectá-los, porque eles acabam parecendo os clutters do radar. Clutters são ecos, né? Provocados pelo terreno, ou interferências eletromagnéticas, tempestades, etc. Eles confundem muito a detecção tática na visão do operador do radar. Eles usam esses drones para atacar líderes da coalizão, tá? A infraestrutura de energia da Arábia Saudita. E parece que já andaram tentando também jogar drone contra radares dos sistemas Patriot, que os sauditas usam. Bom, só para vocês terem uma base. Entre março de 2015 e abril de 2020, as forças da Arábia Saudita e seus aliados, tá? Interceptaram mais de 162 mísseis balísticos lançados pelos Houthis. Tudo de tecnologia iraniana, tá, gente? Bom, gente, eu já fiz diversos vídeos aqui sobre a guerra do Iêmen e sobre o exército da Arábia Saudita, as forças armadas deles em geral. Uma coisa que fica patente, né, nessa análise que nós fizemos aqui, é que eles estão tendo muita dificuldade com a inteligência, né, com a localização dessas bases, que é tudo. É o que eu falei para vocês, é muito difícil pegar no ar. Você tem que destruir enquanto está nas bases ainda, ou sendo transportado, né, ou os depósitos logísticos, etc. Mas, operação de contas e insurgência, eu já falei diversas vezes para vocês. É muito difícil lidar com isso. Você precisa ter aí, tá, equipes de forças especiais o tempo todo no terreno, uma inteligência muito bem coordenada, tá, e receber o apoio da população local. Bom, gente, esse cenário que eu descrevi aqui, ele mostra algumas tendências, né. Primeiro que o armamento aéreo deve aumentar a sua variedade, quantidade de utilização no futuro. A tendência é cair o preço e se disseminar a fabricação, se tornando cada vez mais simples para um país, mais fácil, mais simples para um país adquirir essa tecnologia. Ou seja, pode haver um aumento tanto na variedade, quanto na quantidade desses artefatos no campo de batalha no futuro, tá, e com tendência até a ataques de saturação. Que eles serão mais precisos e muito mais difíceis de serem detectados. Bom, gente, são essas algumas das lições, então, que os planejadores militares precisam começar, tá, a estudar, tá, para procurar desenvolver aí técnicas e medidas de prevenção para as guerras do futuro. Bom, pessoal, e a nossa principal dica de leitura de hoje é Alto e Bom Som, que é a biografia do brigadeiro Iftar Spector. O Spector, ele foi piloto de Mirage, foi piloto de F-16, e um dos pilotos israelenses que atacou o reator iraquiano de Osirac. Então, ele conta toda a trajetória dele na Força Era Israelense. E também eu deixei diversos livros aqui sobre o Mossad, tá, sobre espionagem, a Porta dos Leões, que é sobre a Guerra dos Seis Dias, e tem também o Punho de Deus, que fala muita coisa de Israel, principalmente em algumas operações do Mossad no Iraque. Todos esses livros têm na nossa lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal de Itaguerra. Vocês podem entrar tanto pelo link na descrição, como através deste QR Code que aparece na tela. Bom, pessoal, essa aqui é uma jaqueta M65 da Guerra do Vietnã. Essa aqui, diferente das outras fardas que nós mostramos aqui, tá, ela não é item de coleção, então vocês encontram lá na loja. O endereço é esse que tá aqui na tela, tá aí o telefone. Eu vou lembrar também que a Veiyunit atende pelo Mercado Livre e pela OLX, tá. Só que é aquilo que eu falo sempre pra vocês, pessoal. Viu uma farda, gostou, já liga pra lá e reserva. Porque como são itens originais, às vezes não tem uma quantidade muito grande. Então vale a pena vocês conhecerem aí, tá, o material militar da Veiyunit. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Na sequência vai ter um vídeo sobre como os vietnamitas usaram bicicletas, tá, pra vencer os franceses e americanos com toda a sua superioridade tecnológica. Ou seja, como as bicicletas enfrentaram as aeronaves de combate. Eu aguardo vocês nesse vídeo, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!